E aí A questão seguinte, fala aqui sobre o treinamento do Aluno Brasil, atleta que ganhou aqui uma corrida, hein? Olha a historinha, a corrida foi uma das modalidades dos Jogos Internos do Colégio Militar de Belém no ano de 2019. O Aluno Brasil foi campeão da modalidade e durante uma entrevista para o Clube de Jornalismo do Colégio Militar de Belém, explicou como ocorreu a sua preparação. Está aqui ele explicando. E aqui, atenção, informações relevantes para resolver o problema. Ó, meus treinamentos consistiam em corridas curtas com o máximo de velocidade, chamadas de tiros. Eu utilizava a pista de corrida do 2º Batalhão de Infantaria de Selva, o qual tem extensão de 400 metros. Eu dava tiros de 200 metros. Calma aí. Ele tinha lá uma pista com 400 metros e ele corria 200, pá! Dava lá um tiro, né? Fazia uma corridinha de 200 metros, certo? Exatamente a metade, né? Do total de 400, ele corria 200, a metade da pista. Aí continuava, mais 200, mais 200. Bom, ao final de cada tiro, eu tomava 250 ml de água, visando a hidratação e a recuperação muscular. Contudo, após o último tiro, aquele em que chegava no meu limite, eu não tomava água, somente descansava e seguia para a minha casa. Calma, então, vamos escrever isso aqui, ó. Na verdade, acontecia isso. Digamos que isso aqui represente a pista. Claro que a pista é assim, né? A pista é circular, ela é fechada. Mas vamos considerar apenas a distância total para efeito de cálculo como se a pista fosse assim, uma linha reta. Então, a pista tem 400 metros e ele dava tiros de 200 metros. Então, era como se fosse aqui. Daqui até aqui, um tiro. Medida de 200. Depois, outro tiro. Medida de 200. Um tiro mais um tiro dá a pista inteira, 400 metros. Você vai ter aqui 200 metros e aqui 200 metros. É isso que vai acontecer. Lembrando que no final de cada tiro, aqui, ó, ele bebia água, né? No final de cada tiro. Aqui também ele bebia água. Menos no último. No último, ele só descansava e ia embora. Considere que o aluno Brasil, em um dia de treinamento, tenha feito três voltas e meia na pista do 2º Batalhão de Infantaria da Selva. Nesse dia, a quantidade de água ingerida por ele durante o treino foi moleza, né? Olha aqui. Ele correu ao todo isso aqui, ó. Três voltas e meia. Vamos desenhar isso? Olha aqui. Uma volta. Duas voltas. Três voltas. E meia volta. Não foi uma volta inteira, foi só a metade. Então, volta, volta, volta e meia volta, certo? Agora, uma volta são quantos tiros? Uma volta são dois tiros, se lembra? Porque a volta é assim, dos 400 metros, que é o total. O tiro tem 200, então ele corre até metade da pista, bebe água. Depois, corre de novo a outra metade, bebe água. Então, cada volta inteira, dá para formar um tiro, dois tiros. Sendo assim, já que ele correu três voltas e meia, quantos tiros foram dados? Olha aqui. Isso aqui é uma pista. Uma volta inteira. Tem dois tiros. Então, aqui, ó. 200, 200. Isso são dois tiros. Aqui, a mesma coisa, mais dois tiros. 200, 200. Aqui também, a terceira volta. 200, 200. E aqui, a última volta, ele não correu a última volta inteira. Foi só meia volta. Quer dizer, foi só um tiro aqui nessa última volta. 200. Lembrando que no final de cada tiro, ele bebe água. Então, ele bebeu água. Aqui, 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 aqui. Aqui, e aqui não. Aqui, ele só descansou e foi embora. Não é isso? Então, quantas vezes ele bebeu água? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O que o problema quer saber é justamente isso aqui, ó. A quantidade de água que ele bebeu. Moleza! Agora, é só você pegar quanto que ele bebe de cada vez e multiplicar por um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quanto que ele bebe de cada vez? Ele fala aqui, ó. 250 ml. Então, você vai pegar 250 ml, que é quanto ele bebe de cada vez, e vai multiplicar por seis. Então, ele vai beber ao todo. 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250. 250 ml, seis vezes. Então, 250 ml, seis vezes. Porque ele, nessa última, ele não bebe água, né? Se você esquecer disso, erra a questão. Então, quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai ficar seis vezes zero, zero. Seis vezes cinco, trinta. Vão três. Seis vezes dois, doze. Doze mais três. Quinze. Então, isso aqui deu 1.500. 1.500 o quê? 1.500 ml. Porque a gente não está calculando em ml, são 250 ml, multiplicou por seis, dá 1.500 ml. Só que ele quer saber em litros, está vendo? As respostas estão em litros. Quanto que dá isso aqui em litros? De ml para litro são três casas, né? Você divide por mil. Então, quer saber isso aqui em litros? Você vai andar três casas. Então, a vírgula está aqui, ela vai parar aqui. Então, isso aqui dá 1,5 litros. Essa é a quantidade de água que ele vai beber em litros. 1,5 litros. Cadê? 1,5 litro, olha aqui. Resposta correta. Letra B, de Bravo.